Manu e Gabriel, vamos encerrar esse bloco com mais música? Vamos, mas ó, tô com fome, hein? Ah, fica tranquila, a gente vai comer, vai comer, porque boca foi ter que tá pra comer. E ó, todo mundo que quiser ver essas músicas completas, os vídeos que a gente posta, tem o canal no YouTube, tem as redes sociais. Manu e Gabriel, é bem fácil, gente, manda um recadinho, pede a sua música, você também, pede a sua música, que a gente grava pra vocês e oferece, tá bom? Gente, agora vocês estão bombando as redes sociais, né? O Instagram, tem o Instagram Manu e Gabriel, aí tem o seu e tem o seu. Qual que é o seu individual? O meu é Manu.Valente e o do Gabriel, Gabriel.Hilario, que são os sobrenomes. Mas adiciona no Manu e Gabriel que acha todo mundo lá. Acha todo mundo, né? Inclusive você, que vamos te dar muitas fotos hoje. Oba! Mais Manu e Gabriel, bora lá, gente! Pros corações apaixonados. Essa música está no nosso disco novo sobre produção de Chitãozinho e Chororó. Uau! Ela tem no olhar o brilho das estrelas e no beijo doce mel que eu gosto de provar. Nela encontrei amor pra vida inteira. Agradeço a Deus por te encontrar. Ele jura me amar a vida inteira. Ela jura a vida inteira me amar. Somos feitos carne e unha, almas gêmeas. E as metades que faltavam pra se completar. Somos feitos um pro outro como leis.